O Tony vai falar de um foragido, olha só, foragido da justiça, que condenado, sabe a quantos anos de prisão? A 70 anos de prisão. 70 anos por homicídio. Ele foi preso durante a operação da diretoria de operações de trânsito. Aí é aquela história da importância das operações de trânsito em todo o estado do Piauí. Tony Silva vai trazer aqui os detalhes. Olha as imagens aí. Aí são imagens de câmeras de segurança de uma das ações ou da ação do condenado, da operação. Não, mas na câmara de segurança lá, acho que deve ter sido... Na prisão dele, é isso? Parece que você está informando aí. Coloca de novo aí, idiota, as imagens, por favor. As imagens da câmara de segurança, aí a prisão dele, olha. Não, as imagens é isso. É, aí são imagens da prisão dele, né? Não, mas são imagens do seu fascinante. Pois é, exatamente. Essas imagens que você está vendo aí, são imagens do crime que ele cometeu. Aí, ó, são imagens do crime que ele cometeu. Aí é a prisão dele. Aí é a prisão dele pela polícia. Aí, ó, imagens da época do crime. Está pronto, Tony Silva? Está fazendo o quê, rapaz? Não está pronto ainda? Pelo amor de Deus, rapaz. Vamos embora, que hoje é segunda-feira. Tem a chão. Tem a chão, entendeu? Estou querendo... Vamos embora, parece que tem a chão. Então, aí você vê, ó, a operação de trânsito realizada pela polícia militar e não deu outra prisão. Mas, olha, 70 anos de prisão é uma pena alta, viu? Pena muito alta. Isso aí é o que... Aí é a época do crime, ó. Vem cá, esse... Eu não... Mas vem cá, esse crime aconteceu aonde, hein? Hã? Foi piripiri... É esse crime aqui... Traz o Tony aqui. Ó, é esse crime aí. Traz o Tony, coloca o Tony ao vivo. Pronto. Tony, boa tarde, seja bem-vindo. Eu, na semana... Mês passado, eu tinha perguntado ao Raimundo, tentando buscar na memória do Raimundo, mas não sei se foi o Raimundo que fez, se foi o Francisco Filho que tratou desse assunto. Esse, esse... Eu estava falando, vem cá, um crime que aconteceu em Piripiri, eu não lembrava os detalhes. É exatamente esse aí. O cara chegou e saiu atirando, não foi isso? Ele chegou e saiu atirando. Coloca as imagens de novo aí. Tiro temporariamente o Tony aqui do ar, coloca as imagens da câmera. Ó, ó, tá vendo aí, ó? Ele entra, tinha inclusive uma pessoa sentada, ó, tá vendo a saída, ó? É porque não tem a imagem completa, mas ele saiu atirando, ó. Tinha uma pessoa sentada aqui, tá vendo, ó? Aqui é uma pessoa sentada, ó. Ó. Era exatamente esse crime. Volta com o Tony agora. Volta com o Tony. Bom, Tony, depois de todo esse tempo, finalmente, nós temos essa história esclarecida. Exatamente, Douglas. Boa tarde pra você, boa tarde pra toda a nossa audiência. Este caso aconteceu ainda em maio de 2022. Este homem teria assassinado, saiu empresária, identificada como Karina. Esse crime foi de uma intensa repercussão. Percutiu por demais. E ele foi condenado a 70 anos de reclusão. Aproximadamente 70 anos. E estava foragido desde janeiro deste ano da CDP aqui de Autos, da penitenciária de Autos. Mas as operações de trânsito, que têm trazido resultado extremamente positivo, como a gente tem divulgado, acabaram por recapturar este foragido. Dentre essa recaptura, Douglas, uma série de outras ações foram implementadas no decorrer do final de semana, que fechou com chave de ouro, como disse o diretor, com a prisão deste foragido. Nós temos mais detalhes em um VT. Vamos acompanhar. Dando continuidade aos trabalhos de fiscalização nas rodovias do Piauí, a Diretoria de Operações de Trânsito da Secretaria de Segurança Pública realizou mais um intenso trabalho durante o final de semana na região norte do estado. Durante as ações executadas, três armas de fogo devidamente municiadas foram apreendidas, juntamente com cinco veículos com restrição de furto e roubo, além de um vasto material ilícito. Prisões foram executadas, dentre elas a de um foragido da justiça, que é condenado por assassinar uma empresária na cidade de Piripiri. A operação teve como objetivo levar pais ao trânsito e retirar infratores das nossas vias. Foram recuperados ao todo cinco veículos com restrição de roubo. Três armas de fogo, munições e drogas foram apreendidas. Um foragido da justiça do estado do Piauí foi capturado. Ele é condenado por matar uma empresária na cidade de Piripiri e está condenado a 70 anos de reclusão. Tinha também um mandado de prisão em aberto do estado do Ceará. Foi preso na posse de uma arma de fogo e agora encontra-se à disposição da justiça. Entre os veículos recuperados está esta motocicleta, que foi tomada de assalto há cerca de três anos atrás. O pai da vítima, este senhor que não teve o nome revelado, deu um depoimento bastante emocionado. Vamos acompanhar. Dois meliantes de origem desconhecível que fizeram esse roubo, esse furto lá, de maneira que a gente tem que agradecer demais a Polícia Civil e Militar, por essas maravilhosas brites que estão fazendo nas cidades, devolvendo os bens que a gente consegue com muita dificuldade. Porque, você sabe, a honestidade, as coisas não é muito fácil. E a gente fica muito feliz, mas feliz mesmo. Pois é, Douglas, como a gente acompanhou aí, o pai dessa vítima estava bastante emocionado, agradeceu aí as operações de trânsito, as polícias, civil e militar, certamente. E voltando aqui ao caso do foragido, Douglas, o que chamou a atenção dos policiais. Porque quando ele caiu no cerco policial, ele tentou evadir-se, ainda pulando muros lá no entorno. Mas os policiais foram mais ágeis e acabaram a recapturar ele. E, ao abordarem, estava com uma arma de fogo, devidamente municiada, o que agravou ainda mais a situação do foragido. Sem contar que tinha contra ele também um mandado de prisão em aberto, expedido pelo Judiciário do Estado do Ceará. Ou seja, tinha uma ficha criminal extensa. E, por estar foragido da penitenciária da CDP de Autos, ele recebeu voz de prisão. E agora está, mais uma vez, à disposição da Justiça, certamente, já foi ou será conduzido, após uma audiência de custódia, reconduzido ao sistema prisional para cumprir a pena. Douglas? Obrigado, Tony Silva, pelas informações sobre esse crime. Para você ver o quanto nós, a gente acompanha os fatos. Isso foi em 2022, não é, meu primo? 2022. E estamos mostrando agora o resultado do trabalho da polícia.